Meus amigos, hoje eu passei um aperto, viu? Estava aqui na minha página no Facebook tentando alterar apenas uma letra na minha própria página no Facebook e não consegui. Tive que entrar no YouTube e ver um tutorial pessoal ensinando. Aí eu pensei, pô, não é possível que eu não tenha um vídeo no meu canal ensinando aí fazer isso, né? Pois é, mas agora tem, porque eu estou fazendo esse vídeo agora pra vocês. Você tá com essa dificuldade também? Você tem suas páginas aí, tem sua página no Facebook e quer fazer alteração de nome. É uma coisa muito comum que acontece corriqueiramente, né? Foi exatamente isso que aconteceu comigo e eu não estava conseguindo alterar o nome da minha página. Na verdade, eu já tinha tentado fazer isso há algum tempo atrás e tinha conseguido, beleza, né? Só que agora o Facebook alterou o layout dele, né? Ele mudou ali o layout, os botões mudaram de rumo, né? Vamos pro vídeo que hoje tá muito bom, bora comigo! Fala rapaziada, tudo bem com você? Não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar aquele like e joinha, porque eu estou trazendo um conteúdo muito bacana. Vários vídeos aqui de tutoriais, vlogs, né? Também tem dicas, estudos e muito mais aqui no nosso canal Angelo Rios Oficial. Vamos abrir aqui o nosso Facebook. Vou abrir também o OBS, né? Pra fazer a captura da tela. Vou iniciar a gravação. Pode ver que aqui, ó, eu estou logado no meu perfil aqui, né? Que é o meu perfil pessoal, tá bom, gente? Aqui ainda não é minha página. Porque pra você fazer essa alteração de nome, você precisa estar logado no seu perfil no Facebook, tá bom? O seu perfil principal. Aquele perfil que você utiliza pra gerenciar a página. Até aí tudo bem, né? Vamos aqui, ó. Vou clicar aqui na fotozinha do ícone, né? No ícone de perfil e eu vou selecionar a página que eu quero fazer a alteração do nome. Essa página aqui, aqui é a segunda página, alternativo play, eu tinha conseguido alterar agora há pouco. Pois agora eu vou alterar a lá de cima, a página de cima, né? Alternativo doc. Eu quero colocar alternativo documento, alguma coisa assim, alternativo documentário, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acabei de alterar novamente, vamos ver se eu vou conseguir também, né? Vou clicar na minha página que eu quero fazer a alteração do nome. Pronto, já estamos aqui, ó. Alternativo doc. Agora nós vamos vir bem aqui, ó. Em configurações, tá vendo? Configurações. Eu já estou logado na página, né? Configurações. Pois bem, agora eu vou... Tá vendo aqui do lado esquerdo que tem as alterações que eu posso fazer? As configurações, ó. Preferências, público e visibilidade. É bem aqui. Público e visibilidade. Vou em configurações da página. Olha aqui, essa funçãozinha aqui, ó. Aqui de cara, você já vê, você já percebe que mudou totalmente o layout. Pra quem já fez alteração na página, percebe que não era ali que a gente ia pra fazer essa alteração. Era em outros lugares, né? Pois bem, o Facebook alterou o layout novamente. Agora é dessa forma aqui, tá bom? Vamos ver aqui em nome. Vou clicar nesse botão ver. E aqui ele vai liberar pra mim duas funções, né? Aqui o nome da minha página e também o nome de usuário, que seria o link da minha página. É muito interessante você personalizar esse link e colocar mais ou menos, porque geralmente vem um link todo bagunçado, né? Cheio de letras, aleatórios e números. E quando você altera o link para um nome mais realista possível da sua página, você vai dar mais segurança quando você for compartilhar esse link, tá bom? Vamos lá. Vamos alterar o nome da página aqui. E alternativo doc, eu vou colocar alternativo documentos. Alternativo documento. É. Alternativo documentos. Pronto. Alternativo documentos. Ou documentária? Não. Alternativo documentos mesmo. Que é uma página que eu uso para estar fazendo alguns downloads, para estar salvando alguns arquivos que eu tenho. Seria uma... Essa página, na verdade, eu nem interajo muito com ela. Eu nem trabalho muito com ela. Eu trabalho mais na outra, né? Que é a alternativo play. Vamos colocar aqui em salvar a alteração. E aqui ele vai dar alguma... Uma mensagem para a gente, ó. Ele está falando que a análise de alteração do nome pode durar até 3 dias. Agora há pouco eu acabei de alterar esse nome. Ele estava com a alternativa doc com D minúsculo. Então, eu alterei uma letra. Foi instantâneo. Foi coisa de 10, 15 segundos. Eu já consegui alterar. Vamos ver se agora ele vai alterar rápido. E você tem que colocar a tua senha. Lembrando que essa senha que você for colocar aqui, você tem que colocar a senha do seu perfil principal que você utiliza para gerenciar a página. Vou colocar aqui solicitar alteração. Porque eu não posso alterar, fazer mais solicitação. Por quê, gente? Porque, como eu disse, eu acabei de alterar uma letra do nome da minha página, né? Ele disse aqui, ó. Se você alterou o seu nome no Facebook, não poderá alterá-lo novamente por 60 dias. Por isso que eu não consegui alterar. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra página aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir alterar o nome da minha página, né? Que está aqui de Magazine Angelo Rios para Influenciador Angelo Rios. Faz muito tempo que eu não... Aliás, eu nunca alterei o nome dessa página antes. Vamos ver se eu vou conseguir agora dessa vez. Conferir autorização. Notificação... Aqui, a mesma mensagem, né? Está dizendo que pode demorar até 3 dias. Pediu a senha. Já coloquei aqui a senha do meu perfil principal. E vou clicar em solicitar alteração de nome da minha página. Vamos ver. Ó. De instante, ele não altera, tá bom? Assim, de instante, ele não altera. Ele pode demorar alguns segundos, minutos ou até 3 dias, como você viu na mensagem, né? Vamos clicar aqui em notificação para ver se tem alguma notificação ainda não. Vou clicar aqui e vou clicar no meu nome para ver se ele já alterou. Ó. Já alterou. Influenciador Angelo Rios. É o nome da minha página. Influenciador Angelo Rios. Está vendo? Aqui tem um banner da página. E pronto. Eu consegui alterar o nome. Agora é o seguinte. Lembre-se. Eu alterei o nome dela hoje, né? Então, eu não posso alterar o nome dessa página nos próximos 60 dias. Incrível, né? Pois bem, se você gostou do vídeo, deixa o like no nosso vídeo. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E eu volto mais para frente com outro vídeo. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto